O mosquito Aedes aegypti tem essa capacidade de causar a morte, mesmo no primeiro episódio. A questão do mosquito é que ele é, na verdade, um bioterrorista alado. Ele tem condições de carregar vários vírus, o Zika vírus, chikungunya, feira amarela, maiaro vírus. É uma doença que vem causando grande impacto para a saúde pública do Brasil e vai ganhar o mundo se nada for feito. Poster Scope apresenta Painel Mata Mosquito, um mobiliário urbano equipado com uma tecnologia que atrai e mata o mosquito Aedes aegypti. Funciona assim. Um dispositivo joga no ar uma solução à base de ácido lático, que reproduz o odor expelido pelo suor humano, e também de CO2, que reproduz a respiração humana. A combinação dessas duas substâncias atrai intensamente o mosquito. Luzes potencializam essa atração, facilitando que o inseto se aproxime da peça. E como o inseto voa a 1,20 m de altura, essa mídia funciona como uma armadilha perfeita. Um sugador captura um mosquito, que fica preso dentro da peça até morrer desidratado. O painel não oferece riscos para os seres humanos, pois seu poder de atração é muito maior que o das pessoas. Os painéis foram instalados nos pontos com maiores focos de dengue da cidade. Cada painel mata mais de 100 mosquitos por dia. A invenção chamou a atenção da mídia e virou assunto no mundo inteiro. A invenção chamou a atenção da mídia e virou assunto no mundo inteiro. Para atrair os insetos. Toda a tecnologia do projeto foi colocada num site, em modo de Creative Commons, para que qualquer cidade do Brasil e do mundo possa replicar a ideia. Uma simples mídia, existente em qualquer lugar do mundo, agora pode se transformar numa arma contra uma doença mundial. de São Paulo e de São Paulo e de São Paulo. A invenção chamou a atenção da mídia e virou assunto no mundo inteiro.